Estão todos caladinhos Agora não tem quem segura, viu? Não tem quem segura Oh meu Deus Eu já pedi tanta força a Deus Que eu acho que isso é uma mentira Acho que isso é uma mentira É um pesadelo que a gente passou Outro negócio desse Mulher, pelo amor de Deus Chora não, bebê Estão todos caladinhos Eita, eita, é roxo Chora não, bebê Aconte Olha a carta Olha a carta Opa, paparãe Não se apeguei? Não Não estou caladinho Chora não, bebê Eita, eita É roxo Chora não, bebê É roxo É roxo É roxo Oxo